Música Até você tocar direto com as duas mãos, sem errar, ainda vai levar um tempo, pode levar alguns dias ainda, tá? Então é respeitar, você precisa respeitar o seu limite. Porque no início, quando eu estava prendendo o teclado também, eu também tinha essa dificuldade de juntar as duas mãos. Então o que você primeiro vai precisar fazer? É o exercício dos acordes um por um com as duas mãos. Você já fez os acordes um por um com a mão direita, depois fez com a mão esquerda, que é a mão do baixo. Quando você agora começa a treinar, tocar a música e cantar, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Mão direita e mão esquerda, ó. Música Aí eu vou para o Sol. Primeiro, posiciona primeiro, ó. Com a mão esquerda, eu estou vindo já com ela para cá, para a tecla, a quinta tecla. Porque eu já estou na minha mente, eu já sei que depois do Dó, aqui, ó. Eu tenho que ir para o Sol, e eu já sei que a tecla Sol na mão esquerda é a quinta tecla. Então a minha mente já está se posicionando para fazer o acorde na mão direita. O Sol. Mas a minha mente também já está passando o comando, porque eu tenho que já ir, vir arrastando a mãozinha para cá, ó. Dó, Sol, ó. Ó, ó. Quinta tecla. Lá menor. Do Sol na mão esquerda para o Lá menor, já é uma tecla que você vai andar. Mas você tem que trabalhar primeiro com a instância, isso que eu estou fazendo aqui, ó. Lá menor. Primeiro exercício que você vai fazer é isso aqui, você não vai fazer o ritmo. Isso aqui eu tinha que ter passado o ritmo, passado um vídeo mostrando isso, acabou que eu esqueci, ó. Dó. Aí você vai, ó. Sol. Sol. Depois o Lá menor, ó. Vai arrastando a mão esquerda, ó. Você tem que fazer esse exercício primeiro, só o toquezinho, ó. Agora eu já sei que é o Fá, o Fá eu já sei na mão esquerda que é a quarta tecla, ó. Eu já estou indo com a mão esquerda para cá, mas a minha mente tem que programar, que eu também tenho que formar o acorde na mão direita, ó. Ó. Vou para o Dó de novo, ó. As duas mãos, ó. Calmamente. Dó. Sol. Claro que para mim é mais rápido, eu já sei. Mas no início eu fazia assim também, ó. Sol. Lá menor. Enquanto você já não estiver fazendo esses acordes rápido, você tiver que... Vamos se for para fazer o Lá menor. Espera aí, o Lá menor é isso, isso, isso. Ainda estiver fazendo isso, você não pode ainda juntar as duas mãos. Você só vai fazer o exercício de tocar a música com as duas mãos quando você já tiver memorizado como faz um por um desses acordes aí. Do campo harmônico de Dó, que é o Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, ok? Primeiro você treina acorde por acorde aqui, ó. Ó. O Dó, Ré menor. Porque esses exercícios de acorde por acorde, você fazendo já com só o toquezinho, sem o ritmo. Ó, o Ré menor, segunda tecla, a mão esquerda, ó. Mi menor, terceira tecla, a mão esquerda e eu faço o acorde aqui na mão direita, ó. Agora, a quarta tecla. Você não vai se perder. Se você for fazendo um exercício um por um, só o toquezinho, sem ritmo. Depois que você memorizou esse 100%, estiver fazendo isso aqui, ó. Dó, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá menor, ok? Depois que você estiver fazendo esse exercício já juntinho, um por um, só o toquezinho, aí você vai começar a fazer o ritmo. Então, foi uma falha minha. Era pra eu ter feito um vídeo, esse vídeo aí, antes do vídeo do ritmo, tá? E sempre tem em mente o seguinte, na mão direita você formou o acorde, você vai alternar de um acorde pro outro, a mãozinha esquerda já tem que chegar primeiro. Como assim chegar primeiro? Isso aqui, ó. Dó. Dó. Ó. Você já programa a mão esquerda pra já vir pra teclinha do Ré menor. Ó. No exercício com os acordes da música, que é o Dó, né? Sol. Mesma coisa, ó. Dó. Ó. Já vai arrastando a mão pra quinta tecla, antes de você fazer o Sol, o acorde aqui, ó. Lá menor. Arrastou a mão esquerda pra tecla sexta, ó. Aí eu tenho que voltar pro Fá, que é a quarta tecla. Posiciona a mão esquerda rápido pra quarta. Vai chegar a hora que você vai fazer isso juntinho, automático, né? Mas por enquanto o exercício tem que fazer assim, um por um, ó. Dois. Mais devagar. Você, no caso, vai fazer assim, ó. Dó. Aí você vai fazer o Sol aqui, né? E posicionar Sol. Depois, você vai posicionar a mão esquerda primeiro aqui, na tecla Lá, e posicionar a primeira... Depois que posicionou, você vai fazer isso. E se você vai fazer isso juntinho. 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 Tchau, tchau.